Vamos aos Sagitarianos. Tem algum Sagitariano aí? Vamos ver aqui as cartas com relação a essa semana. O que vai estar trazendo aqui essa semana pra vocês, Sagitarianos? Ai, ai, cuida com perdas financeiras, tá? Eu vejo aqui vocês uma tendência a correr atrás aqui de problemas, tá? Aqui aparece também algumas incomodações, tudo que tem a ver com o lado pessoal de vocês, tá? Vocês com dificuldade, pode até trazer aqui problema de saúde, tá? Problema de saúde assim que vai gerando incômodo crescente, tá bom? E sabe o que é o mais complicado aqui? Vocês alimentando esse estado negativo da saúde de vocês, tá? Olha que as cartas não são nem de saúde, tá bom? Mas assim, eu vejo aqui vocês trazendo isso pro pessoal, tá? Isso fazendo mal pra vocês, tá bom? Com relação aos Sagitarianos que estão procurando, tá? Um relacionamento. Vocês estão procurando mesmo? Gente, eu vou dizer um negócio, tá? Essa daqui é uma semana pra vocês. Na verdade, não é nem pra questão da semana, mas é pra questão da vida, tá? Que tipo de relacionamento vocês estão vibrando, vocês estão jogando, vocês estão pedindo, tá? Vocês estão numa frequência que não tá legal, tá bom? Então, cuida com aquilo que vocês estão transmitindo, tá? Antes de iniciar qualquer relação, cuidem com a frequência que vocês estão emitindo, cuidem aí com o estado de espírito, com vocês próprios, tá? Porque não tá legal, tá bom? Aqui precisa de mais atenção e mais carinho com vocês, porque senão vocês só vão atrair bagaceira, tá? Vocês vão atrair problemas, tá bom? E assim, quando eu falo problema, é problema, tá? Não é coisa boa não, tá bom? É só gente sugando cada vez mais a energia, não só energética, mas também física. Vocês ficando doentes, tá? Então, cuidem, tá bom? Com relação aos Sagitarianos que estão num relacionamento, a relação não tá legal, tá? A comunicação tá cagada. Tá bom? Vocês querendo esconder problema, tá? Vocês escondendo ali uma coisa ali que não tá legal, tá bom? Só que isso não faz parte de uma relação. É como se vocês tivessem... Tem uma tendência aqui a fazer uma coisa errada e vocês quererem esconder isso pra debaixo dos panos. Pode ser por vergonha? Pode ser, tá? Mas assim, tem que melhorar essa frequência, tá? Pra melhorar até mesmo o relacionamento a dois, tá bom? Se vocês não estão legal, tá? Fala aí pra pessoa que tá com vocês. Não tô legal, não tô me sentindo bem, não tá satisfatório a relação. O que a gente pode melhorar, tá? Beleza? Sobre os Sagitarianos que estão à procura de trabalho. Possibilidade de trabalho não é um trabalho fixo, tá? Mas é um trabalho tipo frila, tá bom? É um trabalho extra, é um trabalho assim, sem vínculo empregatício, tá? Mas que já vai ajudar vocês, tá? Veja que vocês muito espertos. Vocês muito atentos. Vocês sabendo lidar com o público, tá bom? Mas ao mesmo tempo eu tô sentindo vocês envergonhados. Caraca! É como se vocês fossem aceitar trabalhar, mas assim, é como se ninguém pudesse ver vocês. Vocês tivessem que estar trabalhando num lugar assim, completamente desconhecido. Do tipo, meu Deus do céu, ninguém pode me ver fazendo isso aqui. Vocês com vergonha. Por que, gente? Por que essa vergonha? Não tenho vergonha, não. Tá? Não tenho vergonha do trabalho de vocês, não tenho vergonha de vocês. Tá? Vocês são únicos, tá bom? Você é única. Você é único, tá? Nesse mundo. Sobre os sagitarianos que estão trabalhando. Cuidem com perdas financeiras. Cuidem ao lidar com dinheiro, ao lidar com produtos, tá? Cuidem com recursos, porque senão vocês podem perder, tá? E assim, ó, vocês vão saber, vocês vão olhar pra você e falar assim, caraca, fui eu que fiz isso, sabe? Então, assim, ó, tem uma tendência que vocês meio que afundarem em si, entende? Então, assim, ó, não se afundem, tá? Vocês não querendo se mostrar, gente. Olha, vocês aqui com o público, com as pessoas que trabalham, vocês querendo se esconder. E o pior é que vai ser uma energia essa semana assim, ó, aparece. As pessoas estão procurando vocês. Nossa! Pra quem trabalha com o público, o que vai aparecer de gente pra você resolver problema, vai ser uma coisa de louco, tá? Força na peruca, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.